Se avesse não, é um dia que não vai estudar, não quer se tratar. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Se avesse não, ontem a minha na conversa, no primeiro passo. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Se avesse não, amanhã é uma manhã no sol, na sua casa. Obrigado.